Esse é o canal Livros e Labirintos. Hoje eu venho aqui pra apresentar pra vocês um conto do George Wells, Em Terra de Cego. O Ítalo Calvino chama ele de um conto moral e político, né? E eu acho que surgem várias discussões quando você lê esse conto, né? Cada pessoa vai interpretar a sua maneira, vai ver um sentido pra si mesmo. É tão curioso porque eu fiquei muito incomodada, assim. Eu acho que ele se aproxima muito do horror, né? Porque ele causa horror. Não existe nada de sobrenatural nesse conto, mas é um conto que o Ítalo Calvino até fala de fantástico invisível, né? Seria um fantástico invisível. Então eu acho que é uma sensação que o ensaio sobre a cegueira também provoca, né? E aí quando eu li esse conto eu me lembrei que o Saramago, ele era leitor de ficção científica, né? Se você vai lá na obra dele, no começo, principalmente nas crônicas, você vê algumas crônicas que são ensaios, né? Pra escrever um ensaio sobre a cegueira. E eu pensei, bom, provavelmente o Saramago leu também. É uma coisa muito alegórica, né? E você pode pensar também nos romances do Kafka, né? Que são romances alegóricos. Eu acho que esse conto aqui do George Wells, embora não se passe num futuro, né? Porque quando a gente fala de ficção científica, as pessoas já pensam logo, ó, um mundo futurístico. E não necessariamente. Eu acho, né? Pelo menos na minha leitura, o começo eu demorei um pouco pra me encontrar, né? Pra me achar. Ele começa a contar sobre uma lenda, né? De um vilarejo, né? Cujas pessoas que viviam nesse vilarejo, com o tempo elas foram se tornando cegas. Então, ele vai explicar mais ou menos como isso aconteceu. E aí, até chegar à décima quinta geração. Porque é nesse contexto que a gente vai entrar aqui, né? Se passa com a décima quinta geração desse povo, que por alguma razão geológica, né? Pelo que eu entendo, foram afastados do mundo, né? Da civilização. Ocorre mais ou menos nos Andes. E até esse narrador explicar, né? O que aconteceu. Porque ele vai... Vai ser muito coerente até. Vai ser verossímil, né? Seria algo genético. Seria algum tipo de infecção, né? Que um dos habitantes teve. E aí, isso foi passando de uma geração pra outra, né? Assim que ele vai explicar essa cegueira. Bem diferente do ensaio sobre a cegueira, né? Que é uma cegueira que não tem explicação. E acontece de uma hora pra outra. E aí, essa cegueira, ela causa também transformações, transformações fenotípicas, né? Nos seres humanos que viveram ali isolados, né? Então, ele tá falando de um povo isolado. Que se tornou cego. Ou seja, no contexto que acontece, de fato, a história com esse personagem, que é o Nunes, né? O Nunes, ele foi contratado pra acompanhar umas pessoas pra escalar. E, de repente, ele cai, né? E como ninguém vê onde ele caiu, como não há visão, né? É um despenhadeiro de neve. As pessoas dão ele como morto. De repente, o narrador traz o leitor, né? Pro texto, né? A hora que ele começa, de fato, essa história sobre essa terra de cegos. Que, na verdade, era uma lenda, né? E todo mundo conhece essa lenda. E aí, ele diz... Mas Nunes não morreu. Ele estava vivo. E aí, começa a história nessa terra dos cegos. Porque ele se vê numa região totalmente isolada mesmo. bem no fundo do abismo. E, ao mesmo tempo, ele descreve imagens maravilhosas, né? Do pôr do sol, do céu estrelado. Então, ele traz muito a beleza, né? Que a visão proporciona. E isso não é à toa. E quando Nunes, ele... vê, né? Esse povo, esse povoado ali. E ele percebe que eles são cegos. Ele vê logo aquele ditado, né? Na cabeça dele. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. E aí, ele tem a presunção de achar que ele pode ter poder naquele lugar. E a discussão desse conto é justamente essa, né? Como que nós, seres humanos, somos presunçosos. Eu acho que essa é a mensagem principal que fica aqui. Você vê a luta do Nunes pra convencer esse povo de que ele enxergava. E aí, você percebe que, pra essas pessoas, a visão não tem sentido nenhum. Não tem valor nenhum. Eles não entendem a linguagem do Nunes. Eles não entendem o que ele quer dizer. E aí, você começa a pensar justamente nisso, né? Como que nós nomeamos as coisas? Como que nós julgamos as coisas? Como que nós julgamos as coisas inferiores e superiores a partir de um ponto de vista, que é um ponto de vista hegemônico? Então, você vai perceber que esse povo, existe um sistema, existe religião. E aí, é uma inversão. Uma inversão de realidade, praticamente. Porque, num determinado momento, o Nunes, ele passa a duvidar da própria sanidade. Porque ele é tido ali como um ser humano inferior. Ele é tido ali como um ser humano que ainda não alcançou a sua total formação. E o fato dele ter visão faz com que ele diga coisas que, pra aquele povo, não faz sentido. Num determinado momento, ele se apaixona. E ele é praticamente excluído dessa comunidade. Mas você percebe também questões de compaixão, tanto dessa comunidade, que são seres humanos, só que são seres humanos modificados. Isso é uma coisa recorrente no George Wells. Se você vê... Se você leu A Máquina do Tempo, você vai se lembrar disso. Parece um outro mundo, mas é o nosso mundo. E ali, o que proporcionou aquela modificação foi a questão da cegueira. Então, os seres humanos ali, o rosto deles é um rosto como um rosto de quem tem visão. Só que a região, pelo que eu entendi, né? Aí, não sei, quando você for ler esse conto, como que você vai interpretar isso. Mas os olhos são fechados. Então, pelo que eu entendi, não há o globo ocular. E quando eles percebem que há isso no Nunes, eles chegam à conclusão de que o defeito dele é esse, né? Ele tem um pequeno defeito ali, naquela região, por causa desse... desse órgão que ele tem ali, que ele diz as coisas que ele diz, né? É muito interessante quando você lê, pensar sobre a religião, a concepção do mundo e de Deus, né? Pra esse povo que tá ali. Eu acho que é um conto que faz a gente mudar algumas perspectivas que a gente tem das coisas, né? E aí, eu sempre penso, né? No Ser Amago, dizendo da história que poderia ter sido, né? Que, na verdade, ele retoma de Aristóteles, né? Quando Aristóteles, ele separa, né? A história da ficção, né? A história é o que aconteceu e a ficção é o que poderia acontecer. E nesse campo do que poderia acontecer, né? Você inventa mil coisas. E é bem verossímil. Eu penso num texto do Freud, né? Eu vou falar sobre esse texto aqui quando eu falar do conto O Homem de Areia, que é o estranho, né? Quando você sobrenaturaliza as coisas naturais, né? Quando algo familiar passa a ser estranho, né? E passa a ser inquietante. Eu acho que eu coloco esse conto aqui nessa categoria. Não sei se eu tô certa em considerar ele como ficção científica, né? Pelo fato de ter uma explicação aqui científica, né? Pra modificação desses seres e tal. Enfim. Ele tá falando aqui de um povo perdido e ele vai usar esse... Ele vai usar essa terra dos cegos aqui pra tratar de outras questões. E são essas questões que fazem você refletir. Você vê que o George Wells, ele se preocupa, né? Em falar de como esse povo evoluiu. Porque houve uma evolução, né? E é tão curioso porque parece assim que é uma evolução que sai de algo que era positivo, fica negativo, mas aí se torna positivo de novo. Não vou dizer o desfecho. Em muitos momentos eu fiquei muito desesperada. e quando você lê o ensaio sobre a cegueira, você vê que ali é algo que aconteceu de uma hora pra outra e do jeito que veio, sumiu também. Passou. E aqui não. Aqui ele tá falando de um povo que se tornou cego. E aí na 15ª geração, essas pessoas que são cegas, que não enxergam, nem tem o globo ocular, pra elas a visão não tem sentido nenhum. Não tem sentido e nem valor. Isso que é interessante. causa um estranhamento. Causa um estranhamento maior do que quando você tá lendo um ensaio sobre a cegueira. E os dois, assim, ficam no nível da alegoria, né? A gente pode até falar de que pode ser um conto metafísico, né? Então eu espero que vocês tenham ficado curiosos. Obrigada, né? Por estarem aí comigo. Aqueles que permanecem sempre, aqueles que chegam, sejam bem-vindos. E até a próxima!